Música Muito bem, nós tivemos aí o desfile da Corações Unidos de São João Novo E agora, chegando a passarela do samba, a União do Camará Vamos acompanhar agora, portanto, a escola de samba do Camará Que se apresenta nessa noite de domingo E a chuva passou, estamos sem chuva, felizmente O público vai acompanhar agora, esse próximo desfile, também sem chuva Vamos lá Música 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 Música